O sol, vê se não desce E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não desce A minha melodia Só você me faz sorrir E quando você vê Tudo fica bem mais Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O sol, vê se não desce E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se não desce A minha melodia Só você me faz sorrir E quando você vê Tudo fica bem mais Tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Nós que temos uma frase Pesta a graça e uma vida em uma gafa Não esquece que eu preciso E me faz ficar tranquilo Ganhar cesta a minha alma E não tem a minha cama Não esquece que eu preciso E me faz ficar tranquilo E toda vez que você cai O mundo se destrai E diga que eu não entro o vazio E toda vez que você sai O mundo se destrai E diga que eu não entro o vazio E toda vez que você sai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí